O Ney Lisboa é, junto com o Vitor Ramil, a figura central, são talvez os dois, Apolo e Dionísio, as duas figuras centrais da canção urbana gaúcha de 1980 pra cá. O Ney estreou em 1980 mesmo, o Vitor estreou em 1981 com seu primeiro disco, e o Ney acaba de lançar um disco ao vivo, fazia muito tempo que ele não lançava um disco ao vivo, desde o Amém, um disco chamado justamente Ney Lisboa ao vivo, telas, tramas e trapaças do novo mundo. Pra quem não tem acompanhado a carreira do Ney, vai estranhar que não tem nenhum dos hits, entenda-se aí por nenhum dos hits dos anos 80 ou dos anos 90 do Ney. O Ney fez um disco ao vivo com algumas poucas canções novas, mas as outras todas pinçadas dos discos que ele lançou já nesse milênio, que são discos menos pops, mais sofisticados do que os discos que ele fazia antes, e principalmente com letras muito políticas e muito reflexivas sobre o mundo e a sociedade desse milênio que a gente está vivendo. São letras sempre muito inteligentes, muito irônicas, muito sarcásticas sobre a vida, muito demolidoras, tocadas aqui por uma banda grande, com grandes músicos, como o Marquinhos Fê na bateria, o Giovanni Berti na percussão, os seus escudeiros, Paulinho Spekov na guitarra, o Luiz Mauro Filho no piano e algumas outras participações, mais duas backing vocal e tal. E o disco tem uma arte que vale a pena ele ser comprado, né? É um daqueles discos que faz sentido do TL, porque o encarte é belíssimo, as fotos são muito legais e todo o tratamento gráfico do disco é caprichado. Não por acaso, porque ele foi bancado por um edital da Natura Musical. O Ney foi um dos selecionados entre milhares e milhares de inscritos, eu acho que do edital do ano passado, provavelmente. E esse show foi gravado ao vivo no Teatro da Ritoria da URGS. É uma chance de ter grandes, grandes canções que estavam espalhadas pelos últimos discos do Ney, se tu não tem comprado os últimos discos, elas estão todas reunidas agora. É como se fosse um The Best Of Ney Lisboa dos últimos 15 anos. Vale a pena dar uma escutada. Vamos ouvir uma dessas grandes canções aí. Belas, as mais novas e as mais belas Em tabletes e janelas Há um toque dos seus dedos Para o seu maior prazer Pernas, as mais águas e modernas Para a juventude eterna De madames e gazelas Que aspiram ao poder Com o que você quiser pode ter Um novo celular Um barco de pescar Espaço particular na sala de jantar Um monte de mulher Num box de casal TV com HD Com bola de cristal E um pouco de galã De hoje pra amanhã Uma máquina de amar De lavar e de secar Com um plano familiar De cem vezes pra pagar Com boleto, com cartão E você paga Esteja vivo Vivo Guerras Em cinemas e favelas Em consoles e cavernas Pelas barbas do profeta E o dinheiro que rendeu Férias Vou ir para a Galiléia Odisseia ponto a ponto Vou pelos ares com desconto E o conforto de saber O que você quiser pode ter Um novo celular Um barco de pescar Espaço particular na sala de jantar Um monte de mulher Num box de casal TV com HD Com bola de cristal E um corpo de galã De hoje pra amanhã Com uma pílula de amar De lavar e de secar Com um plano familiar Sem vezes pra pagar No boleto, com cartão E você paga Esteja vivo 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 Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau.